Amém. 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 Amém Mas que privilégio do irmão De ministrar de ouvir Graças a Deus Poderia ser caras, amados? Cláudio Podia ter compreensão Só para deixar aqui, por favor Eu gostaria de pedir Todas as crianças que viessem aqui à frente Eu quero abençoar as crianças A Ásia está aqui esperando Para abençoá-las Em nome de Jesus E em nome de Jesus Cadê? Tem que ter também um recado de novo Por favor Por favor Lembra aqui Glória a Deus Pode ir lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Meus irmãos Eu quero assim Com muita alegria Presente com esse casal O Bruno A Josi O Arthur Nós tivemos o privilégio De realizar o primeiro casamento Aqui na igreja Desenvolvimento O Bruno E da Josi O Arthur O Arthur O Arthur Antes era Que bem E para a glória Do Senhor Eu estava bem O Arthur A sua saúde Mais uma vez Por favor Por favor Coloque-se de pé Esteve as suas mãos Pastor Carlão Vai fazer a salvação Ministrando o Deus Sobre essa casa Sobre a vida do Arthur A palavra diz Que sobre a nossa vida Não vale nenhum Mandar As bênçãos Do Senhor Estão sobre nós Amém Aleluia Incidentemente Hoje Eu vou levar Uma ceia De manhã cedo Eu fui tomado Pelo poder Do Espírito Santo De Deus Para levantar Você e ela E a palavra Foi gratidão Ali naquele lugar E eu comecei A chorar Eu sou Toda vez Que eu vou cear É muito difícil Para eu não Entrar em lives De agradecimento A Cristo Mas eu estou aí De uma forma Que tem muito tempo Que eu não senti Aquilo E a minha esposa Que me abraçou E falou assim Pô Hoje nós estamos Fazendo aniversário De casamento Você não sabe Como um espiritual Como um Cristo Faz a diferença Quando você Falou da sua vida Diante do Senhor Que você assume Diante de Deus A união Que você fala Para a sua esposa Que ela é sua E ela repete A mesma por você As cadeias São quebradas Em nome de Jesus E nós queremos Aqui selar E pedir Que a mesma Pensa Que venha Sobre a vida Que venha Sobre a sua Que vocês Possam ser um casal Para a honra E glória Que pessoas Venham Se reter Ao seu pé Do Senhor Através Do seu Testemunho Amém Pai nós Damos graças Por esse casal Voltamos diante Do Senhor E seus filhos Pai nessa hora Nós repreendemos Tudo aquilo que Tentou se levantar Tirar O momento De alegria De eles Pai a eternidade Ela veio Mas ela foi Bota Porque Do nome De Jesus Pai eles Estou ouvindo A tua voz Para que o asco Para que o ombro É de eles Pai nós sabemos A Deus Que em nome De Jesus A partir de agora Aonde esse casal Colocar as plantas Dos pés E as suas mãos Para tudo Será bem sucedido Tudo será abençoado E no nome De Jesus Pai no nome De Jesus Nós abençoamos A sua casa O seu lado O seu trabalho Os seus filhos Deus Para ouvir Pela frente Pai Colocamos diante Do Senhor Do seu filho Pai Colocamos O Senhor Passe um retorno Visível Em volta De Ele E o Paulo É de Sobre Ele Pai Mas é do nome De Jesus Que Ele possa Se converter A ela E ela possa Se converter No Senhor Para que os dois Possam se converter Ao Senhor E formarem Na terra Aquilo que a gente Tende mais O que se ouve Que é a nossa família E a igreja É do Santo Evangelho É declaração A vida Nesse casal Toda só A sua ciência Em nome De Jesus Amém Vamos cantar Eu te abençoo Com toda sorte de bênção Espirituais Na religião Sestiais Amém Vamos lá Passar uma palma Para eles Que nos oferece Pai 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 de Jesus Cristo, que o Senhor venha derramar-te o teu amor do teu carinho sobre a vida deles. O seu entendimento, Deus aqui está, o futuro da tua igreja. Aqui estão os futuros pastores, as futuras pastores, os futuros missionários de Deus. E nós como igreja, nós profetizamos sobre essas vidas, Deus. Que elas possam realmente receber do Senhor o nome das minhas igrejas. Vai como que Jesus Cristo, que esse jovem seja, vai para a exceção do teu reino. Vai como que Jesus que eles venham crescendo no físico e espiritual. É o nome de Jesus. Nós repreendemos o coração do inimigo sobre as suas vidas. Que o homem, a mulher, pode um jeito de nenhum deles. É o nome de Jesus. Voltamos diante do Senhor daquela que vai trazer a palavra essa noite para eles. Abençoa, vacina essa professora. É o nome de Jesus. e nós abençoamos eles com toda sorte de peso. É o nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Podemos sentar a paz. Queridos. Amém. 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 Obrigado.